Música Tipos de insetos, nomes e características os insetos são artrópodes e hexápodes. Portanto seu corpo é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Além disso, todos têm seis pernas e dois pares de asas que surgem do tórax. No entanto, como veremos mais adiante, esses apêndices variam de acordo com cada grupo. De fato, junto com as antenas e o aparelho bucal, é possível diferenciar facilmente os diferentes tipos de insetos que existem. Este grupo de animais é o mais diverso e contém cerca de um milhão de espécies. No entanto, acredita-se que a maioria ainda nem tenha sido descoberta. Quer conhecer mais sobre os insetos? Neste artigo, vamos explicar quais são os tipos de insetos, seus nomes, características e muito mais. Classificação dos insetos Odonata, Ortóptero, Isóptero, Hemíptero, Lepidópteros, Coriópteros, Diptera e Menópteros Devido a sua enorme diversidade, a classificação dos insetos inclui um grande número de grupos. Por isso, vamos explicar sobre os tipos mais representativos e conhecidos de insetos. Estas são as seguintes ordens. Odonata, Ortóptero, Isópteros, Hemíptero, Lepidópteros, Coriópteros, Diptera e Minópteros 1. Odonata As odonatas são um dos insetos mais bonitos do mundo. Este grupo inclui mais de 3.500 espécies distribuídas por todo o mundo. São as libélulas e as donzelinhas, insetos predadores com filhotes aquáticos. As odonatas têm dois pares de asas membranosas e pernas que servem para capturar presas e agarrar o substrato, mas não para andar. Seus olhos são compostos e aparecem separados nas donzelinhas e juntos nas libélulas. Esta característica permite diferenciá-los. 2. Ortóptero Esse grupo é o de gafanhotos e grilos, que totalizam mais de 20.000 espécies. Embora sejam encontrados em quase todo o mundo, eles preferem as regiões e estações do ano mais quentes. Tanto os jovens como os adultos se alimentam de plantas. São animais ametábolos que não sofrem metamorfose, ainda que sofram algumas mudanças. Podemos diferenciar facilmente esses tipos de animais porque suas asas anteriores são parcialmente endurecidas e suas patas traseiras são grandes e fortes, perfeitamente adaptadas para saltar. Normalmente, eles têm cores verde ou marrom que os ajudam a se camuflar no ambiente ao seu redor e se escondem do grande número de predadores que os perseguem. 3. Isórpteros O grupo de cupins inclui cerca de 2.500 espécies, todas muito abundantes. Normalmente, esses tipos de insetos se alimentam de madeira, embora possam comer outras substâncias vegetais. Eles vivem em grandes cupiseiros construídos em madeira ou no solo e apresentam castas muito mais complexas das que conhecemos. Sua anatomia depende das diferentes castas. No entanto, todos eles têm grandes antenas, pernas de locomotivas e um abdômen dividido em 11 partes. Quanto às alas, elas só aparecem nos reprodutores principais. O resto das castas são insetos ápteros. 4. Emíptero Esses tipos de insetos se referem a percevejos, a fídeos, coxonilhas e cigarras. No total, eles são mais de 80 mil espécies, sendo um grupo muito diversificado que inclui insetos aquáticos, fitófagos, predadores e até parasitas hematófagos. Os percevejos têm emiélitros, ou seja, suas asas anteriores são duras na base e membranosas no ápice. No entanto, os homópteros têm todas as suas asas membranosas. A maioria possui antenas bem desenvolvidas e um aparelho bucal picador-sucador. Alguns exemplos desses tipos de insetos são, barbeiros, piolho negro da fava. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe 5. Lepidópteros O grupo de Lepidópteros inclui mais de 165 mil espécies de borboletas e mariposas. É um dos tipos mais diversos e abundantes de insetos. Os adultos se alimentam de néctar e são polinizadores, enquanto as larvas, lagartas, são herbívoras. Entre suas características destacam-se a metamorfose completa. Suas asas membranosas cobertas de escamas e sua tromba, um aparelho bucal muito alongado que fica enrolado quando não está se alimentando. Algumas espécies de borboletas e mariposas são, mariposa atlas, mariposa imperador, borboleta caveira 6, coliópteros calcula-se que existem mais de 370 mil espécies conhecidas. Entre eles, encontram-se insetos tão diferentes como a vaca loura e as joaninhas. A característica principal desse tipo de inseto é que suas asas anteriores estão completamente endurecidas e recebem o nome de hélitros. Elas cobrem e protegem a parte de trás das asas, que são membranosas e servem para voar. Além disso, os hélitros são fundamentais para controlar o voo. 7, dipteras são moscas, mosquitos e mutucas que reúnem mais de 122 mil espécies distribuídas pelo mundo. Esses insetos sofrem metamorfose durante o seu ciclo de vida e os adultos se alimentam de líquidos, néctar, sangue, etc., pois tem um aparelho bucal sugador labial. Sua principal característica é a transformação de suas asas traseiras em estruturas conhecidas como balancins. As asas anteriores são membranosas e as batem para voar, enquanto os balancins permitem que eles mantenham o equilíbrio e controlem o voo. Alguns tipos de insetos pertencentes a esse grupo são Mosquito tigre asiático, Moscat setsee. 8, e Minópteros os. E Minópteros são formigas, vespas, abelhas e sínfitos. É o segundo maior grupo de insetos, com 200 mil espécies descritas. Muitas espécies são sociais e organizadas em castas. Outros são solitários e frequentemente parasitoides. Exceto os sínfitos, o primeiro segmento do abdome é unido ao tórax, o que lhes permite uma grande mobilidade. Com relação ao aparelho bucal, esse é mastigador em predadores como vespas ou sugador labial, naqueles que se alimentam de néctar, como as abelhas. Todos esses tipos de insetos têm poderosos músculos nas asas e um sistema glandular altamente desenvolvido que permite que se comuniquem com muita eficiência. Algumas espécies encontradas nesse grupo de insetos são Vespa asiática, Vespas poter. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe tipos de insetos sem asas. No início do artigo, dissemos que todos os insetos têm dois pares de asas. No entanto, como vimos, em muitos tipos de insetos, essas estruturas foram transformadas, dando origem a outros órgãos, como o hélitros ou os balances. Também existem insetos ápteros, ou seja, que não têm asas. É o resultado do seu processo evolutivo. Isso ocorre porque as asas e as estruturas necessárias para seu movimento, músculos das asas, requerem muita energia. Portanto, quando não são necessárias tendem a desaparecer, permitindo o uso da energia para outros fins. Exemplos de insetos ápteros. Os insetos mais conhecidos são a maioria das formigas e cupins, dos quais apenas aparecem asas nos indivíduos reprodutores que saem para formar novas colônias. Nesse caso, o determinante de que as asas aparecem ou não é o alimento que é fornecido às larvas, ou seja, os genes que codificam a aparência das asas estão presentes em seu genoma, mas, dependendo do tipo de alimentação durante o desenvolvimento, sua expressão é suprimida ou ativa. Algumas espécies de hemípteros e besouros têm suas asas transformadas e permanentemente presas ao corpo, para que não possam voar. Outros tipos de insetos, como a ordem exigentoma, não têm asas e são verdadeiros insetos. Um exemplo são as traças ou peixinho de prata. Outros tipos de insetos como dissemos antes, existem diversos tipos de insetos que é muito difícil nomear cada um deles. No entanto, nesta sessão, vamos explicar com detalhes sobre outros grupos menos abundantes e mais desconhecidos. Nove, dermaptera, também conhecidas como tesourinha, são insetos que vivem em áreas úmidas e têm apêndices como grampo no final do abdômen. Dez, exigentoma, são insetos ápteros, planos e alongados que fogem da luz e da secura. Eles são conhecidos como insetos de umidade e entre eles estão os bichos da prata. Onze, blatódea, são baratas, insetos com antenas longas e asas parcialmente endurecidas que são mais desenvolvidas nos machos. Ambos têm apêndices no final do abdômen. Doze, mantódea. Os louvadeus são animais perfeitamente adaptados à predação. Suas pernas anteriores são especializadas em raptar presas e têm uma grande capacidade de se mimetizar-se com o ambiente ao seu redor. Treze, ptitaptera. São piolhos, um grupo que inclui mais de 5 mil espécies. Todos são parasitas externos hematófagos. Quatorze, neuroptera. Inclui vários tipos de insetos, como formigas, leões ou crisopas. Eles têm asas membranosas e a maioria são predadores. Quinze, cipunaptera. São as temidas pulgas, parasitas externos hematófagos. Seu aparelho bucal é picador-surgador e as patas traseiras são muito desenvolvidas para o salto. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe. E por hoje é só pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.